Olá! Uma das grandes novidades que vai chegar esse ano para o Windows 11 é o update anual que chama Sun Valley 2 e aparentemente até o final desse mês ele já vai estar pronto e é isso que eu vou mostrar para vocês logo depois da vinheta então não vai embora porque o vídeo já vai começar Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal se você for novo aqui aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar o like no vídeo se for possível e se você já for inscrito e você quiser e puder nos ajudar mais ainda, considera se tornar um membro aqui do canal o que eu vou fazer aqui é só colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui para mostrar para todo mundo o carinho que vocês estão dando aqui para o meu trabalho, beleza galera? Gente, um dos updates mais esperados que nós estamos esperando que vai chegar para o Windows 11 esse ano é o Sun Valley 2, ou o SV2 ou o 21H2, que é esse último update que vai sair para o Windows 11 ele vai trazer dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de novidades para a gente que por sinal eu já tenho vários vídeos aqui no canal que mostram para vocês as coisas que vão chegar para ele mas uma coisa que estava incerta ainda é a data de lançamento dele supunha-se que ele iria chegar no máximo até o final do mês de junho ou começo do mês de julho que provavelmente é quando vai fazer um ano do anúncio do próprio Windows 11 que foi anunciado em junho de 2021, agora no ano passado e pelos vazamentos que as pessoas estão conseguindo ter acesso até o presente momento ele já vai começar a ser enviado agora a build dele já vai estar sendo finalizada vai estar sendo, é ótimo a build dele estará finalizada, agora ficou melhor até o final desse mês, o mês agora de maio e o que que isso significa? quando eles finalizam a build que é do Windows eles pegam o novo update e fazem todo lá redondinho para fazer uma instalação inteira, ou seja, vai ser o sistema operacional inteiro que já vai vir com esse São Valen eles já começam a enviar isso para as empresas de OEM o que são essas empresas OEM? são essas empresas que são parceiras da Microsoft então quando você for comprar o computador, alguma coisa assim eles já costumam vir com o sistema operacional pré-instalado ou seja, ele já vem instalado no computador para a pessoa não ter que depois formatar o computador e essas coisas e quando eles começam a mandar essas cópias para essas empresas já é sinal de que ele está pronto que eles não vão ficar mandando versão beta para essas pessoas como muita gente já está usando vários desses recursos que vão chegar agora para o São Valen 2 já estão usando nas versões do Insiders e na versão beta do Windows que eu sempre mostro aqui nos vídeos, inclusive, quais são esses recursos um dos mais aguardados inclusive é o novo gerenciador de tarefas do Windows que está muito mais eficiente muito mais prático para a gente usar e finalmente as abas no gerenciador de arquivos do Windows agora o nosso querido Windows Explorer ele vai ter abas para a gente poder trabalhar e para a gente poder mexer nele vai ser muito legal, eu mal posso esperar para poder usar para poder pôr as mãos nessa cópia para eu poder usar e segundo esse site aqui que é o Windows Latest que é um site que sempre tem algumas pessoas que são lá da Microsoft que eles conseguem sempre em primeira mão informações é uma boa base para a gente poder fazer pesquisa sobre o Windows eles já estão falando aqui que nas próximas semanas provavelmente até o fim do mês de maio nós já vamos ter essa versão liberada que é o RTM que chama essa versão que é o Release to Manufacturing que significa que eles já estão mandando isso para as empresas que foi aquilo que eu disse no começo do vídeo então pelo que eles estão falando aqui aparentemente ele pode não sair agora ele pode dar no caso ali uma atrasada na pior das hipóteses ele pode ser segurado um pouco até outubro ou ele pode sair até setembro mas pelo que a gente está vendo até o presente momento como já vazou muita coisa dele já tem muita gente que está usando até a versão a versão dele na beta e na dev eu chutaria que ele vai sair agora em junho ou julho provavelmente ele já vai estar aqui no mercado inclusive o suporte a aplicativos Android tudo, aquilo que foi anunciado nele lá em junho de 2021 já era para estar funcionando nele e eles estão segurando isso provavelmente isso vai sair também como o Sun Valley 2 então é uma das coisas que nós podemos esperar eu sei que muita gente aqui está bem ansioso esperando que esse update saia logo que ele já esteja que ele já esteja em nossas mãos provavelmente provavelmente ele já vai sair agora em junho mesmo como já era rumor na pior das hipóteses só se a Microsoft segurar mesmo ela não quiser lançar de propósito ele vai ele talvez chegue em outubro mas só se ela segurar de propósito porque pelos vazamentos que nós temos aqui agora ele já está na mão ele já está sendo finalizado e vai ser enviado para as empresas para as empresas que vão ter lá os notebooks lá computadores assim vai ser vendido então já está quase pronto isso já então para eles deixarem isso pronto e ficar depois segurando por 2, 3 meses não faz muito sentido para a própria Microsoft então se o negócio está pronto já solta de uma vez e libera para a galera usar então gente para não enrolar muito vocês que estão ansiosos inclusive para usar esse Sun Valley 2 prepare aí o computador de vocês já vai fazer um backup das suas coisas aí os seus arquivos mais importantes para já deixar ele preparadinho para você poder fazer em breve o update para a versão Sun Valley 2 que está chegando aqui para o Windows 11 beleza galera? gente eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo que esse vídeo tenha sido útil aqui para vocês se você for novo aqui se inscreva aqui no Sérgio Tech e dá essa força aqui para o meu trabalho se você puder dar um like no vídeo vai me ajudar bastante também mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo que eu posto aqui no canal e se você já for um inscrito aqui no canal se quiser e puder nos ajudar mais ainda considere se tornar membro aqui do canal que eu faço questão de colocar o seu nome a sua foto aqui na tela eu ajudo com esse monte de gente bonita aqui para mostrar para todo mundo a força e o carinho enorme que vocês estão dando aqui para o meu trabalho beleza galera? eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã então eu espero do fundo do coração vermos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã beleza galera? um abração para todos vocês espero que vocês fiquem bem fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau galera tchau 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 tchau